E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou! RimaSoloHD Então não grite, deixa pra eles gritar. E quando eles gritar, cê abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio. Tava mandando da hora, mas veio com choro. De novo rimar no sorteio. E aí, vem batendo a primeira. E aí, vem batendo a primeira. Tá ligado que louco. Sobrando o aniversário que tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado, mas eu perdi. Mas igual eu quis, perdi no primeiro, mas no terceiro eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu. Tá ligado que os moleque é riso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você, sem maldade que você tá perdendo. Enquanto cê tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo. Demorando a moral, pode ser o prejuízo. O que importa é o juízo final. Sim, é por isso. É com esse que eu me importo. Eu posso dar, mas igual eu na batalha aqui, eu já desloco. Mas esse papo de quem importa é o juízo final. É o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final. Mas o filho justifica o seu meio. Então você é um pouco bem. Sem maldade, essa é a parada. Cê pode chegar no final. Mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei quem é esse preço, mas o filho no meio tem que ganhar a mesma humildade no começo. Eu já vou segredo. Tá ligado, parceiro, diz oi. É porra que você chega lá em cima. E quando lá em cima, cê 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 foi. Não existe essa caminhada. Cê tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem exército de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade, é porque nunca teve. Papo furado, rima que é ligeira. Hoje você vai sair tipo uma peneira. Falou de arquiteto, vagabão a moral. Tiro de Emael, oscarga uma cara de pau. Ih, você travou, escuregou, não fez o brilho, que no hip, que por isso que saiu vagando e bato. Não bato, hoje eu saio igualzinho peneira. Da categoria de base, direto pro campeonato. Tudo bem meu mano, isso pra mim não estressa. O apoio travou, isso faz parte da conversa. Sabe por que eu não sou o Matuê? Mas de monto, de peça em peça. Saiu da base, mas infelizmente é o eterno problema. Você não é o Matuê, só que hoje eu mato ele e você. Já vou se entender que eu vou causar seu fim. Matuê, constrói então uma máquina do tempo. Volta cinco anos, treino e tenta que ganha de mim. E você tem uma ideia, tentando seu arquiteto. Rimando agora o apoio é o erro e se completo. Quem manda nem as trinta, muito menos esse feto. Você quer falar o que? Seu ego tá espancando o teto. O teto e o Matuê não é trinta contra um. Por isso que agora isso é o molho. Te mata enquanto queima o seu horório. Contra a mina batalha, tô dizendo que o clube é o seu demônio. O clube é o meu Deus. Tudo bem, essa punk aqui já deu. Todas essas rimas você mandou na estudante. Se me dera, eu pudesse voltar como era antes. Palmas, família, palmas, 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 palmas. Palmas, tá ligado, eu te mato. Eu faço hip-hop, não sei se é dois ou quatro. Mas tá ligado, tu tá pra mim, cê pede a cariça. Não vou te ver, cê sabe se você é natista. Edução, tá ligado de novo, cê é cariça. Nos vemos pra você, cê tem seu pai, que é polícia. Você é a janela, que eu vou tremer. A Edução vai ter rima, vai disposição, toma aqui. Eu me ensino da minha vida, as batalhas inteiras. Isso pra mim é coisa de mente que dá ligeira. Meu pai não é polícia, ele é mente de capoeira. Por isso que me ensinou a levanta das raseiras. Então levanta da raseira, que nós não é levantar, mas é por respeito. Então se prepara que a bênção vai ser no seu peito. Morro, mas bota que você, ou é? Loucão, você tá na rasteira, mas ainda tá no pé. Eu luto de uma fé, mas quero um banco de couro. Eu tô lutando e vou te dar um apadouro. Ele quer me enganar, se for ter um menino novo. Voadora, vai no peito e se vê igual visouro. Demorada, puta, é só que na parada. Você é visou, vai comigo arrumar nada. Desabio, porque que eu vou fazer uma parada. Errei, mas só que vai tomar futo velada. Ah, demorada, futo velada. Esse cara aqui, tá achando que é uma fiesta. Futo velho, segue, quando a verdade dói. Mas não perigo, olha só para eu, porque a chota era playboy. Eu não achei não, porque tu tá agindo, eu tenho certeza. Aê, cê tá ligado no cuido da sua vida. Tenho coisa pra fazer, é muita rima na batida. Tá cuidando da minha vida, o predador e a presa. Aê, por mim, você julga por natureza. Quando eu assistir ser playboy, você tem certeza. Não é você que faz o corre, bota a comida na mesa. Mas fala de palma, gente. Então vamos lá, licença pra chegar. Desculpa, Samuel. Eu te amo, é meu sobrinho, mas vou te mandar pro céu. Até porque isso daqui é batalha de improvisação. Ô, lurdinha pro seu filho, eu vou ensinar a educação. Vem cá, tia, nessa aqui, que eu te mostro hip hop. É falta mais, hoje a Lili vai te dar uma aula. Até porque o rap é freestyle, não é mímico. Não adianta me encarar e fazer esse olhar de cínico. Não, então não mora, que eu tremei sim. Te dou licença pra chegar, também licença pra sair. Cê falou que é minha tia, então faze. Então de qualquer jeito, a família vai tá na próxima fase. Eu te mato, faço o verso sempre na sessão. E se eu te matar, eu vou te levar no coração. Mas aí, que eu faço o verso sempre com a Lili. Eu te mato, mas na próxima fase eu canto por ti. Realmente a família vai tá na outra fase. Mas infelizmente não vai ser pela parte do sobrinho. A diferença é que cê vai só chorando ali. Como eu sou sua tia, eu vou te emprestar um lenço. Não é parte do que me continua. É que eu sou o orgulho da família. Faço minha parte e a sua. Por isso, cê só sucesso, cê só no fundo. Eu vim te repartir com um pedaço de bolo. Da hora, mas nem assim te mostro, seu freestyle é feio. Cê não é parte da família, eu vou te impartir no ganho. Perta que derrubou, não deixa pra depois. Metade de mim rimava por você e dois. Pode falar, o Johnny mandou essa. Mas demorou, a rima boa é que nem treza. Só que cê é rimar por dois. Verso meu paco, cê é rimar por dois. Eu viro três e te bato por quatro. Bate por quatro não é problema. Até porque o bate volta pra mim não tem dilema. O importante mesmo é que é passar a mensagem. Eu argumento, não conto com a arbitragem. Eu vou fazendo free. Eu falei que ia passar a mensagem por mim e por ti. Demorou que eu vou fazendo verso pra falar. Esse é recém primeiro round. Cê não tem chance pra acordar. Fala que a tia. Verso não vicia. Mas eu vou te matar. Eu chego, massa, guinara, acabando com o zoolotário. Pique a babá. Cê não vai fazer verso aqui. Eu chego pra matar. Eu falei de babá. Eu faço verso, plateia, começa a babá. Só que cê não vê que eu faço meu R.A.P. Que eu vim do Rio Grande do Sul. Quando eu falo de babá. Porque tu babá é igual chihuahua. Eu sou pitbull. Quando eu chego, eu faço minha rima. E tu tá vendo que ela não é feia. Sou pitbull. Mas agora eu falo pra ti que eu tô bem longe da canneira. Ok, ok. Ok, ok, ok. Cê fala de babá. Não precisa acelerar. Então calma, criança. Da onde eu venho. Tem babá as pretas que são mães de crianças brancas. Mas você não entende. Até porque sua mente é fechada. Falou que o juizinho de total acordando. Realmente essa vida não tá errada. Cê manda até a levada. Não sou zinho, cê emocionado. Falta minha morte. Falta a experiência pra saber quanto eu é gato. Arrogante. Não é assim que cê cresce. Criança me mata. Até porque não é babá. Mas é a tia hoje que vai te dar palvada. Cê me chamou de mimado aqui na frente dos irmãos. Demorou que eu chego. Compôs a composição. Mas cê não falou que era tia aqui na multidão. Pelo jeito eu sou mimado graças a minha criação. Então você vai casar, mãe. Cai ligado nessa saga direito. Não me acompanhe. Até porque eu te falo. Você vai virar meu fã. Hoje a tia vai criar o que não fez minha irmã. Ah, ah. O que você não vai ter uma irmã? Cê falou. Cê vai fazer o verso. É até amanhã. É pra eu reclamar com a mãe. Isso é um fato. Levis que vem resolver porque a titia aqui tá com dois papos. Eu tô curada pelo contrário. Até porque nessa saga logo eu te rumino. Hoje o castigo vai ser a moda antiga. Vai virar para a parede. Cê foi da joelha no milho. Ixi, falei que era a criação. Mas demorou. Quem é o papo aqui nem mentidão. Isso que contigo eu nem tava rimando. O rabo seu ajoelha no milho. Aí que eu fico revoltado. Me desculpa, sobrinho, se você cresceu revoltado. Desculpa se eu não tava pra poder te dar um abraço. Hoje a tia cola e tava ali do lado. Pode ir lá limpar as lágrimas. Tira o delineado. Tira o delineado.